Oi, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Eu espero que estejam muito bem. Bom, como as aberturas das minhas caixas do Avon tá fazendo bastante sucesso aqui no canal, eu vim trazer mais uma pra vocês. Essa daqui é da campanha 9, tá? E deu 147 reais. Eu sempre esqueço as coisas que eu pedi, então vamos ter surpresas agora, né? Vamos lá abrir aqui. Vocês fizeram um pedido na campanha 9? Eu comprei, eu lembro, uma coisa que eu tô esperando é um creme. Isso eu lembro. Tomara que tenha vindo, né? Que às vezes não vem. É uma decepção. Nossa, abriu, querida. Então vamos lá. Bom, as coisas aqui eu sempre mostro pra vocês porque eu vendo pra minha família mesmo e amigos próximos, tá? Então eu posso abrir e posso mostrar pra vocês. Ah, eu lembrei também. Ó, eu pedi isso aqui pra mim pra poder caminhar, ó, é uma alça pra você pendurar na sua garrafinha de água e ela ficar no ombro. Gente, adorei a ideia. E ela é grossinha, um tecidinho bem lisinho, não vai incomodar no pescoço, dá pra você colocar na diagonal também e não atrapalha, né? Você não tem que ficar segurando. Adorei mesmo. Dá pra colocar até a carteira aqui, se bobear. E tá escrito Inovare, né? Inovare? Inovare? Não sei como fala. É, acho que é nove ou dez reais. Então comprei esse daqui. Minha irmã pediu esse sabonete íntimo que, gente, eu adoro. Inclusive pra lavar o rosto. É, lavar a área íntima e também o rosto pra tirar maquiagem. Ele é super delicado, é uma ótima dica, tá? Então minha irmã pediu esse. Eu pedi um esmalte, esse daqui furta cor. Esmalte ultra cobertura bilho nude, furta cor. Eu pedi um e minha amiga pediu outro, ó. Depois vocês me sigam lá no Instagram que eu passo na minha unha e mostro pra vocês lá, tá bom? Arroba Evelyn Carmelin. Então são os dois iguais, que eu acho que é três reais cada um, né? Talvez nem chegue a isso. Então, esses dois. Minha irmã também pediu, inclusive eu tenho resenha desse produto aqui no canal, tá? É muito bom mesmo, eu adoro, uso muito. Ó, que é a pastinha... Já quebra antes de entregar pro cliente. A pastinha de sobrancelhas da... Ah, é da Avon, gente, eu não acredito. Essa daqui é a castanha, ó. A minha mãe tá terminada. A vaca da Avon, a caixa da Avon. Ela já tem o pincelzinho também da Avon, que é ótimo. Então não perde essa resenha não, vou deixar linkadinho aqui, tá? Pra vocês clicarem e assistirem a resenha. Muito bom mesmo esse produtinho. Ela comprou pra ela. Eu não lembro o valor desse também, qualquer coisa eu deixo na tela. Pediu também... Nossa, acho que ela não sabia que era desse tamanho. É... Um lápis para sobrancelhas, tá? Pequenininho na cor universal, tá? Então, um lapisinho. E eu pedi, gente, esse Renew Hydra Provita D, gel creme, by Avon Provita D. Ó, eu acho que ele é do Big Brother, tá passando bastante no Big Brother, se eu não me engano. Eu pedi um e minha amiga pediu outro. Então eu vou abrir o meu aqui. Nossa, que embalagem linda. Bonita, né? Aqui é de vidro, a tampinha é de plástico. Olha, tem a capinha aqui protegendo. Já posso ver que ele não é tão denso. Muito cheiroso. Muito cheiroso mesmo. Bom, não tenham dúvidas que terá a resenha desse produto aqui. Vou testar aí por uns dias ou umas semanas e trago pra vocês a resenha, tá? Então se você ainda não é inscrita no canal, se inscreva, ativa o seu sininho pra não perder nada por aqui. Também se tiver alguma coisa da Avon que você queira que eu teste, que você não tenha achado a resenha por aqui, comenta que eu trago pra vocês, tá? Então, esse aqui é o da minha amiga. Vou deixar fechadinho. E veio uma porrada de catálogos. Isso aqui, eles cobram caro, né? Eu esqueci de tirar, de falar que eu queria um só. Aí eles mandam 500, mas tudo bem. Bom, então agora veio aqui pra mim a campanha 10, né? E a campanha 10, calma, vamos ver. E a campanha 11, tá? A campanha 11 é desse daqui. Ó, dia dos namorados. E não veio a campanha do dia das mães ou foi a 9 do dia das mães? Ah, tô meio perdida, né? Então foi isso, gente. Todas essas comprinhas deu 147 reais. O vencimento dessa fatura, que tem gente que me pergunta nos comentários, vai ser dia 26 do 4, tá? Até que foi mais curto, né? O vencimento dessa fatura. Então, 26 do 4, 147 reais. E é isso, gente, meus produtinhos. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aí o que você achou, como foi a sua compra também dessa campanha, tá? Mais uma vez, se tiver alguma sugestão de resenha aqui pra mim, comenta que eu trago. Se inscreva pra não perder a resenha desse novo Renew aqui, tá bom? Um beijo, fica com Deus, até o próximo. Tchau!